Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vem trazer dicas de como fazer um devocional, tá gente? Muita gente tem dúvidas de como fazer e hoje eu vou ajudar você que tem dúvida de como fazer um devocional. Então hoje esse vídeo começa, deixa muito like, se inscreve no canal, me siga no salão que vai estar aparecendo aqui na tela, tá bom? Partiu o vídeo. Gente, a primeira coisa que você deve fazer para um devocional, começar um devocional primeiro, a primeira coisa que eu faço, vou dar dica baseada no que eu faço, tá gente? A primeira coisa que você deve fazer é orar antes do devocional. Você começa, Senhor e tal, você vai orar. Você pede a Deus, para Deus te dar sabedoria, para entender o que você está estudando. Então a primeira coisa que você faz é orar. A segunda coisa, se você quiser fazer um momento de louvor, né? Ai, você ali no seu canto, adorar a Deus, entendeu? Você pode fazer, entendeu? Eu particularmente, eu faço, tá? Então, se você quiser fazer, pode fazer também. Faz parte também do devocional. E depois de orar, depois de cantar, louvar ao Senhor, você vai escolher um tema que você vai fazer o devocional, tá? Exemplo, é... Ai, hoje eu vou estudar Salmo 23. Então você tem que escolher. No versículo você vai usar qual parte que você vai falar, entendeu? Qual é a base bíblica, né? O que você quer falar. Então, exemplo, Salmo 23. Se você vai falar, vai ser... Ai, lá no devocional você vai colocar certo e lá. Ciclo base. Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí embaixo. Salmo 23, ciclo 1. Tá? Aí você vai montando o seu devocional pra você entender melhor. Depois disso, você vai, resumidamente, explicar o que que você entendeu. Dessa, Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você vai explicar, ah, eu entendi isso, 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 isso. Depois de você escrever isso, tá, gente? É o seu entendimento. Não vai? E também, o principal também, não pegue no telefone, gente. No seu devocional, não pegue no telefone. É... Pai da cachola mesmo. Lê. Ai, não entendi. Lê, relê, lê, relê. Não pegue, gente. Porque muita gente faz o devocional. Pega o telefone, posta o Instagram e tal. Não, o devocional é o tempo de você a só, com Deus, particular com Deus. Então, esquece o celular. É você e Deus e mais ninguém. Entra no seu quarto, fecha a porta, incendeza e vai lá fazer o seu devocional da gente. E, continuando, você vai falar, né? Do seu entendimento, que você entendeu do Senhor é meu pastor e nada me faltará. E você vai explicar lá, das suas palavras. Suas palavras. Isso é bem fácil. Suas palavras. Você explica. Tá, tá, tá. O Senhor é meu pastor. Não, não, não. Entendi isso. Acabou aí? Você vai falar. Você vai botar um tema. Primeiro... Gente. Também coloque tópicos. Pra ficar bem bonitinho, coloque tópicos. É... O que eu entendi? O que eu entendi? Senhor... Não, não, não. Não, 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 não. Depois disso. Você fez tudo que você entendeu. É... Você vai... O que eu devo aplicar na minha vida espiritual, né? Tudo que você quiser aplicar na sua vida. O que eu devo aplicar na minha vida. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso que você enterrou. O que eu devo aplicar? Ai... É... Devo aplicar isso, 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 isso. Você aplica. Falo. O que você deve aplicar na sua vida. Tem gente que faz mais tópicos, entendeu? Tem gente que faz mais perguntas. Teve um que eu fiz do... É... Sobre os dois caminhos, gente. É... Eu coloquei assim. Eu coloquei a palavra-chave. Gente, agora eu não lembro qual era o... Mas... Os dois caminhos e tal. Eu escrevi a palavra-chave, a base do que eu vou estudar. É bem importante isso. E eu fui e coloquei lá. É... Os dois caminhos, o que eu entendi e tal. E fui tratando perguntas. É... Você tem... Eu, na verdade... Eu vou estar afastando como se estivesse pregando mesmo. Mas eu coloquei. É... Você tem escolhido qual o caminho. É... O caminho da porta larga, da porta estreita. Foi isso. Vai aplicando perguntas. Se você quiser. Aplica perguntas e tal. Entendeu? Que eu não sei entender também. Depois disso... Você faz a sua conclusão. Né? Termina o seu devocional. Agora... Leia pra Deus. Agradece a Deus por mais um dia você tá fazendo o devocional. E é isso, gente. O devocional é muito fácil de fazer. Tá? Eu não sei qual outra forma que outras pessoas sabem. Mas eu faço desse jeito. É uma forma que eu acho bem mais fácil pra me fazer. Tá? Então... Se você quiser ouvir o meu conselho do devocional... Segue, tá, gente? Porque muita gente tem dúvida. Muita gente tem dúvida. Primos, parentes... Perguntar... É... Como que faz o emocional e tal. E tal. Eu tenho que explicar pra pessoa. Isso. Se a pessoa tiver dúvida. Vai aqui no meu canal e assiste. Que eu vou estar explicando pra vocês. Agora, gente. Eu vou dar dicas. Ideias pra vocês. De temas. Tá? Baseado na bíblia. É claro. Temas. Então... Vou dar dicas pra vocês agora. Primeiro tema, gente. É o que eu falei pra vocês agora. Ah, é da porta larga e da porta externa. Os dois caminhos. Mateus 7, 13 e 14. Tá, gente? Vou ler aqui no meu bíblio agora. Então, se você quiser fazer. É um tema bom, tá, gente? É... Você pode colocar o tema de... A porta externa. A porta larga. Ou você pode colocar os dois caminhos. Ou você pode colocar céu e inferno. Qual você deve escolher. E... Você pode colocar vários temas baseados em... Mateus 7, 13 e 14. Então, esse é o primeiro tema que eu dou dicas pra vocês fazerem, tá? Se vocês quiserem fazer. Outro tema também. Vou dar três temas pra vocês, tá, gente? Porque não, esse vídeo foi muito longo. O tema é... A razão de cuidarmos da nossa mente, alma e corpo. Está em 1ª Tessalonicense 523. Se você quiser fazer esse tema também, pode fazer. Que é muito bom de estudar, tá, gente? Gente, o outro tema é... A razão de adorarmos somente um Senhor. Gente, esse tema é muito importante pra nossa vida, gente. Porque, às vezes, a gente adora um ídolo, né? Adora, por exemplo, um cimento. Adora isso e aquilo. E aqui, nesse tema, você vai entender a importância de você adorar somente um Senhor. A base bíblica é Filipenses 2, 9 até 11, tá, gente? Então, se você quiser fazer sobre esse tema, pode fazer também. Que é muito importante pra nossa vida. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero ter ajudado você a fazer o seu devocional. Se você quiser fazer um devocional junto comigo, tá, gente? Eu tenho uma comunidade no WhatsApp, tá? Que você pode ir lá, que é o nome titular, é Devocional Diário. Então, se você quiser participar, corre que eu tenho um link lá no meu Instagram. Vai lá no meu destaque que está escrito links. Clica no meu destaque e você vai achar o link do WhatsApp. Pra você entrar nessa comunidade e fazer um devocional junto comigo, tá, gente? E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe um like no canal. E a gente também, tá, gente? Tchau, tchau. Tchau, tchau.